É da maravilha aqui nesse lugar, Senhor, que é esse maravilhoso de nós. Um cançároo ferido pelo pecador, caiu bem meio ao deserto na escuridão. Tudo parecia que o abelho estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Terminou a vida que fez vencedor. Curou minhas feridas. Deu-me seu amor, seu amor. Aleluia, Jesus. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade. Aleluia, Jesus. Senhor, é liberdade. Com Ele, Senhor, eu estou. 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 Pronto para voar. Pronto para voar. Sou eu com um pássaro livre. Pronto para voar. Obrigado, Senhor.